Tem que gritar, tem que mostrar, tem que cantar, tem que cantar Chucateles, amorentos, trocados com são palavras de amor Chucateles, amorentos, trocados com são palavras de amor Chegaram as portias do setão, trazendo os nossos seus confusão Lançando o dardo, tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe, nem se nem nos leve a mal Chegaram as portias do setão, trazendo os nossos confusão Lançando o dardo, tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe, nem se nem nos leve a mal Tem que gritar, tem que mostrar, tem que cantar, tem que cantar Chucateles, amorentos, trocados com são palavras de amor Chucateles, amorentos, trocados com são palavras de amor E botou com a minha vara maricó, veja que tamanho tá Nessa lagoa eu vou correndo pra pescar, nessa lagoa eu vou correndo pra pescar Vou dar banho na minha orca, eu não sei que peixe dá E botou com a minha vara maricó, veja que tamanho tá E a maricó tá com a direita, e a maricó tá com a canhota E a maricó tá com a canhota, e a maricó tá com a canhota E botou com a minha vara maricó, veja que tamanho tá Oh, oh, barbosa, essa curva é perigosa Se despede nessa linha, eu vou contar pra minha roda Oh, oh, barbosa, essa curva é perigosa Se despede nessa linha, eu vou contar pra minha roda Oh, barbosa, ai que dor no coração Oh, barbosa, mete o pé nesse bombão Oh, oh, barbosa, essa curva é perigosa Se despede nessa linha, eu vou contar pra minha roda Oh, oh, barbosa, essa curva é perigosa Se despede nessa linha, eu vou contar pra minha roda